No início dos tempos, os seres humanos eram nômados. Mudavam de um lugar para o outro em busca de alimentos e sobrevivência. Ao passar do tempo, se fixavam em um local. Chico começou a plantar seus alimentos para seu consumo e para a venda. Mas tinha um problema. As fragas estragavam sua plantação. Começou então a colocar agrotóxicos, para acabar com as pragas que nem sempre eram venenosas, mas sempre tóxicos. Tinham vários tipos de pesticidas, como enxofre, arsênio, mercúrio, nicotina e outros. Quando chegavam ao rio, matavam peixes e animais. O Brasil usa muito agrotóxico, causando sérios riscos ao meio ambiente e ao ser humano. São 22 produtos químicos usados no Brasil, que são proibidos nos Estados Unidos e a União Soviética. Chico pensou muito. E o que fazer? Como plantar sem usar agrotóxico? Algumas soluções que encontrou. Agricultura orgânica, que é a produção de alimentos que não usa fertilizante. E o controle biológico, que emprega um organismo que ataca outro que esteja causando danos à lavoura. Esses organismos são os inimigos naturais. Cua! A U.S. A U.S. A U.S. A U.S. Amém.